Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Bike Runners. Eu sou o Thiago e hoje nós vamos falar sobre capacetes. Roda a vinheta! Tão importante quanto a própria bicicleta para o ciclista é o capacete. Ele é um item de extrema necessidade. Além de proporcionar segurança, ele também muitas vezes vai ajudar na visibilidade do ciclista. Este aqui é o tradicional coquinho. É um capacete voltado para quem faz um uso urbano, um uso por diversão. Então não é um capacete que possui tanta tecnologia, mas cumpre bem a sua função de proteger a cabeça do ciclista contra eventuais quedas e impactos. Uma ótima opção de capacete também é este daqui. Além de ter o em-mode que eu falei no modelo anterior, ele tem uma função bem legal. Ele tem mais entradas de ar, ou seja, isso consegue gerar uma ventilação melhor na cabeça do ciclista, resfriando e também tem essa redinha de proteção, que evita que o suor escorra na face do ciclista. Outro ponto bem legal deste capacete, a abinha dele é removível. Você fica com um capacete bem versátil. Agora, se nós estivermos falando de um capacete com alta tecnologia e muito mais proteção, este aqui é um ótimo exemplo. Vejam que este capacete aqui possui esta camada amarela internamente. É este sistema aqui, o MIPS. O que é o MIPS? O MIPS é um sistema que faz com que esta camada aqui se mova em torno de 15 graus porque a cabeça do ciclista não recebe impacto diretamente em uma eventual queda ou pancada. Então, isso vai facilitar ali na proteção do ciclista e vai reduzir o impacto sobre a sua cabeça. Existem diferentes tipos de capacete para diferentes tipos de modalidade. Este aqui é um capacete utilizado comumente nas road bikes ou nas speeds. Percebam que ele é um capacete um pouco mais aerodinâmico, ele tem bastante entrada de ar, é um capacete confeccionado em um material mais leve, então ele vai proporcionar muita performance para o ciclista. Como por exemplo, esta opção aqui. Percebam que ele é um capacete bem aerodinâmico, então ele tem formas e linhas que vão proporcionar ao ciclista muito mais desempenho e performance na sua bicicleta. Se você ficou com alguma dúvida sobre como escolher o seu capacete ideal ou quer saber um pouquinho mais sobre estes modelos que a gente apresentou aqui hoje, deixe aqui nos comentários, siga a gente nas nossas redes sociais, se inscreva no canal, que a Bike Hunters vai ter o maior prazer em te ajudar a escolher esse item de extrema importância que é o capacete. Até a próxima galera!